Nossa equipe de reportagem sempre vem a este local, neste cenário, para trazer para você informações relacionadas à área policial aqui do nosso município. Mas hoje, o intuito de estarmos aqui, neste lugar, é diferente. Quero contar para você a história do pequeno Nicolas Bernardo. No último sábado, ele completou quatro anos de idade e o tema da sua festa foi Polícia Federal. De acordo com informações, ele é uma criança apaixonada por policiais e neste aniversário, ele recebeu um baita presentão de surpresa. É isso mesmo. A equipe da Polícia Militar, que estava de plantão no último sábado, foi fazer uma visita para o pequeno Nicolas no dia do seu aniversário. Vamos acompanhar como que o pequeno recebeu os policiais em casa? Olá, gente! Filma o Pram, filma o Pram. Está filmando? Um abraço! Olá, olá! Vai ser a polícia mesmo. Foi literalmente uma festa, como você pôde acompanhar aí no seu televisor, ele recebendo os policiais militares aqui do nosso município na sua residência. Eu tenho certeza que esse aniversário ficará para sempre gravado na memória do pequeno Nicolas Bernardo. Foram tiradas várias fotos, como você acompanhou ao decorrer desta reportagem. Os policiais cantaram parabéns junto com o pequeno Nicolas. E claro, aos policiais militares do nosso município, nós só devemos parabenizar essa brilhante ação realizada aqui no nosso município. E meio que atrasado, desejamos um feliz aniversário para o pequeno Nicolas. Parabéns pra você, dessa nata querida, pela felicidade, entre os anos querida. E meio que atrasado! E meio que atrasado!